Loussainha No neveiro Que não te vou me ouvir Loussainha Loussainha Roberta Asculta-me Retorna Cor Que prego Com Deus Algum instante Pela felicidade Mãe Eu Nunca vivo Não tu saputo amar Roberta Perdona-me Retorna-me Retorna-me Vichino-me É 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL